e aí secretário aí eu devolvo gostaria de pedir para você devolvo ajudar nós aqui no bairro arueira olha como está a avenida principal aqui da arueira aí ó só buraco ó a gente pede para esse secretário vanderlust aí não ajuda nós vai conquistar para você ver olha olha é intransentável que a rua só você pode ajudar eu tô com bronca com esse secretário vanderlust que promete não vai fazer nada como que está aqui avenida principal do jardim de zarueira eu peço você da cadeia nele edivaldo ribeiro que ajuda nós ajuda nós aí como que tá tá vendo tá nessa distorção olha aí tá vendo tá feia coisa mesmo em nota bispo em nota a prefeitura de cuiabá informou que a secretaria municipal de obras públicas já elaborou um projeto para execução de drenagem e pavimentação completa na comunidade contemplando inclusive a avenida principal se vê que o errado например de Malala überall Raul Raul